Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Curiosamente, quando estive de férias, recebi esta panoplia de encomendas que eu tenho aqui atrás de mim e por isso achei que seria divertido sentar-me aqui e gravar este vídeo para vocês, um vídeo de recebidos que eu sei que é uma coisa que vocês gostam de assistir e abrimos então em conjunto estas encomendas porque a maioria delas eu não sei, nem faço ideia do que seja. Mas antes de passarmos aqui para os nossos queridos recebidos, não se esqueçam obviamente de deixar um grande gosto neste vídeo se gostam de vídeos de recebidos para eu ter a certeza que venho trazer mais aqui ao canal e obviamente subscreverem aí no botãozinho vermelho abaixo para não perderem nenhuma novidade que vai surgindo aqui no canal. Antes de passarmos aqui para as encomendas de trás, queria apenas mostrar-vos uma que eu recebi da Havaianas e adorei, foi uma encomenda que eu não tinha partilhado ainda com vocês e eu achei que era pertinente mostrar-vos porque foi realmente dois artigos que eu gostei imenso. Um deles foi estas sandálias, douradas depois com este fundo rosa que eu achei que eram totalmente a minha cara e por isso fiquei muito contente de ter recebido. Assim como esta bolsinha que eu utilizo para a minha câmera de vlogs, para a G7X. É uma bolsinha muito compacta e eu disse no último vlog, eu mostrei-vos a bolsinha e disse que era à prova d'água e houve uma subscritora minha que realmente realçou uma coisa, que a bolsa não é à prova d'água, ela simplesmente tem esta borracha e portanto impede que as poeiras e as coisas venham aqui para dentro quando levamos a câmera para a praia ou para qualquer outro local e eu queria clarificar isso. Agora sim vamos avançar aqui para as nossas caixinhas e vou começar aqui por este potezinho da Benefit que obviamente dá para perceber o que é logo de imediato, que são diferentes produtinhos de travel size da Benefit. Eles colocaram aqui produtos que eu adoro como o Porefessional, o da Hoola Bronzer que eu também já falei imensas vezes aqui no canal. Tem aqui um blush que eu estou muito curiosa para experimentar que é o California, já ouvi falar muito bem e ele é assim mesmo num tamanho muito pequenino que torna tudo muito mais mimoso. E depois tem aqui alguns dos best sellers, tem também o Porefessional Matte Rescue, o Push Up Liner que eu estou muito entusiasmada para experimentar que foi daqueles produtos que eu vi algumas youtubers a experimentarem e temos aqui também a máscara deles, o Roller Lash que também é uma máscara muito conhecida da Benefit e eu também ainda não experimentei por isso são pequenos produtinhos que vai dar para eu experimentar e explorar um bocadinho. Por isso obrigada Benefit por estes miminhos. Aliás eu acho que tenho aqui mais um saquinho da Benefit se não estou a erro. E o que está aqui dentro deste saquinho é este livro maravilhoso que tem assim diferentes ilustrações. Eu por acaso já tinha dado um olhinho neste, curiosamente porque é um livro e portanto eu fiquei logo com muita curiosidade para ver o que era. Mas basicamente é um livro assim desdobrável que vocês têm diferentes dicas com as sobrancelhas e a parte mais gira é que depois aqui dentro desta cartolazinha está aqui o produto em destaque que é este produtinho novo da Benefit que é o Fullest Proof Brow Powder. Vamos agora passar aqui para esta caixinha que é da Paper Logic, a Unique Box for Stationary Lovers que é muito fixe porque eu gosto muito deste tipo de coisas de papelaria por isso vamos ver o que é que esta caixinha nos reserva. A primeira coisa que eu tenho aqui é uma washi tape, tem aquelas fitinhas adesivas com cor. Temos aqui também um lápis de cor-de-rosa que diz Words are for Nerds. Oh meu Deus, estou a sentir tanto as vibes da minha primeira classe, assim muito de repente com estas estrelinhas super fofinhas para decorar o caderno. Acho que são adesivas, pelo menos é isso que dá a entender. E tenho aqui uma caneta que de repente também surgiu dentro de um caderno que diz também Words are for Nerds. E temos aqui um caderninho super fofinho, assim estão os pasteles todo branquinho para poder escrever à vontade. E o outro parece que é um bloquinho. Ai não, que coisa fofa, é um weekly planner. Ai que giro, a sério. Tem aqui os diferentes dias da semana e depois as tarefas para executar aí algumas notas. Isto realmente é uma coisa que me vai dar imenso jeito. A próxima caixinha é da nossa querida, quem disse Bernice? Que eu adoro, by the way, os pincéis deles. É um dos produtos que eu mais utilizo, é os pincéis deles e os batons matte. Para a minha sorte são mais produtinhos de lábios que eu adoro desta marca. Temos aqui três tubinhos que acho que têm um acabamento metalizado. Exatamente, têm assim um acabamento metalizado. Temos aqui este tom neutro. Um tom assim mais avermelhado. Que fica muito lindo agora no outono. E um tom assim mais nudo, pó castanha. Também muito lindo. Tenho aqui também três batonzinhos líquidos. Como eu estava a dizer, são os meus favoritos, da quem disse Bernice. E estes têm um acabamento diferente daqueles que eu tenho. Estes são um acabamento vinilo, ou seja, é aquele aspecto de gloss, mas que não fica peganhento nos lábios. E vejam, é lindo. E acaba por deixar aquele efeito de gloss. Mas que tem uma certa pigmentação e cobertura no lábio. Não fica simplesmente daquele efeito brilhante. Mas também tem muita cor, muito pigmento. Amei. Estou muito curiosa para experimentar. Vamos agora aqui para um saquinho. Vou aqui para este da Tuse. Vamos ver o que é que temos aqui dentro. E temos aqui uma bolsinha. Que é o logo da marca da Tuse. Que giro. Que é assim um ursinho. Vocês devem conhecer de certeza. Ah não, é mesmo uma malinha que gira. Uou. Tem-se um tom coral muito engraçado. E digo-vos uma coisa. Ela apesar de ser pequenina é daquelas malas que engana bem. E cabe imensa coisa lá dentro. Por isso estou mesmo curiosa para começar a utilizá-la com os meus outfits. Por isso, obrigada a Tuse. Amei mesmo. Acho que me vou fartar de utilizar agora no outono. O próximo saquinho que temos aqui é da Garnier. E temos aqui um spray. Ah, um shampoo seco. Que é para cabelos loiros, por acaso. Eu já não estou loira por isso. Não sei se vai resultar no meu cabelo mais escuro. Apesar disso, cheira muito bem. Cheira mesmo ao shampoo deles. Do Ultra Suave da Garnier. É sempre o shampoo que eu utilizo na altura do verão. Quando tenho o cabelo loiro. Obviamente que agora não é o caso. Mas eu costumo utilizar porque gosto mesmo imenso. E sinto que o cabelo fica muito suave. Até mesmo com as agressões do sol. É verdade, já me esqueci. Tenho aqui um livro que me foi enviado pela minha editora. E eles sabem perfeitamente o tipo de leitura que eu gosto. E enviaram-me um livro que eu vou começar agora a ler. Estou muito entusiasmada. Porque quando abri o pacote vi o título do livro e fiquei logo muito contente. Que é Atrai pessoas fantásticas para a tua vida. 11 passos para te libertares de relações tóxicas, manipuladoras e despetativas dos outros. Da Diana Gaspar. E digo-vos. Isto é mesmo o meu tipo de leitura. E eu estou numa fase em que preciso mesmo de ter este tipo de leitura comigo. Por isso eu estou muito, muito curiosa para começar a ler. Parece ser um livro que se lê bastante bem. Para terminar aqui os saquinhos vou abrir aqui esta encomenda da Mary Kay que me chegou hoje por correio. Curiosamente. Eu estava a gravar um live para vocês no Instagram e tocaram-me à porta e era esta encomenda. Por isso vou abrir então para ver o que é. Estes press kits dão vida. Vejam só. Tem aqui os batonzinhos da coleção e dizes. Um, escolhe o teu batom e segundo, beija-me intensamente. Aqui com uma folhinha. E depois tem aqui os tipos de beijos que vocês podem fazer e o que é que simboliza cada beijo. Acho muito fofinho e também tem aqui uma pen da Mary Kay. Vou só curiosamente abrir aqui um dos batons para ver. O batom tem uma consistência muito interessante. Parece ser altamente hidratante. E tem assim um brilho muito subtil. E chanam super bem os batons. Temos aqui mais duas caixinhas e uma delas é da Kiko. Que é com a nova coleção de outono deles. E eu sou muito sincera. Uma das minhas marcas favoritas é mesmo a Kiko a nível de maquilhagem. Acho que eles têm sempre lançamentos arrasadores. E por isso estou muito curiosa para ver o que é que está aqui dentro desta caixinha. Com a coleção de outono. E tem aqui imensos produtinhos maravilhosos como vocês podem ver. Já tirei os artigos da caixa e vou então mostrar-vos assim muito rapidamente. Temos aqui um lápis dourado que parece ser lindíssimo. Assim mesmo perfeito para dar um pop de cor aqui ao nosso olho. O lápis de lábios também parece ser muito bonito naquele tom nude que eu gosto. Tem aqui também as sombras em creme que também foram um sucesso na coleção de verão deles. E estes é mesmo uma base de sombras. Exato. É uma base mesmo de sombras neste caso. Tem um pincelzinho também de contorno. E um eyeliner. Curiosamente o eyeliner é arrocheado. É assim um roxo a puxar para os azuis mais escuros. É muito lindo. Mesmo, mesmo, muito, muito bonito. Assim cheio de brilhinhos. Tenho aqui duas caixinhas de pó. Uma delas é assim um bronzidor aqui com um iluminador assim mais pequenino. E esta é um iluminador mesmo. Uh! Que lindo! Adoro. Vejam-me este iluminador. Se não é a coisa mais linda de sempre. Uma das coisas que eu tenho que realçar é o packaging. É qualquer coisa. Está aqui também um batonzinho. Assim no desenho. Tal como o lápis da coleção. E depois tem aqui duas sombras que eu penso que são sombras em creme. Que também é algo que é muito popular na Kiko. Não consigo perceber muito bem. Eu acho que isto é sombra em pó. Olhem-me só esta pigmentação. Vejam-me só esta cor lindíssima. É assim um potezinho com pó meio solto. Que deixa uns espectros assim metalizados lindos na pele. Eu acho que vou utilizar tanto isto para uma festa ou assim. Acho que é mesmo de arrasar. Eu adoro este tipo de produtos deles. Eles têm assim produtos diferentes. E este é realmente incrível. Agora fica curioso. Eu vou ver a outra cor também. Porque parece ser muito fixe. Uou! Fora de brincadeiras. Vejam-me só este tom. É um bordô. Assim super intenso. Uma coisa linda, linda, linda. Nem sei onde é que eu ia pôr. Honestamente. Mas que coisa linda. Vejam-me só. Esta cor. Este brilho. Tem imensa dimensão estas sombras. A sério. Eu nunca tinha visto nada deste género assim. Neste pó. E até mesmo o acabamento dele aqui na embalagem é absolutamente incrível. Estou fascinada mesmo. Estou mortinha para experimentar estes tons. Para terminarmos os nossos recebidos. Temos aqui uma caixa grande da minha querida amiga Fanta. Que giro pessoal. É um balde de gelo. Com uma pinçazinha também para o gelo. E depois com uns copinhos da Fanta. Eu por acaso já tinha recebido uns assim há uns tempos. E acho o máximo estes copinhos. E depois vem com as novas garrafas da Fanta. Que são muito lindas. Foi aquelas que nós gravámos o anúncio em Barcelona. E acho que ainda não existiam aqui em Portugal. Por isso fico contente de as ter aqui comigo. Porque eu acho que as garrafas são muito amorosas. E acho que é daquelas coisas que eu vou adorar. Por exemplo ter na minha zona de bar. Porque eu queria ter assim um barzinho. Na zona da sala. E acho que vai ser muito giro para incluir na minha casa. Por isso obrigada Fanta. Fico mesmo muito contente. Bem meus amores. E parece que por hoje é tudo. Estes foram os meus últimos recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E que tenha sido divertido de assistir. E que vocês também fiquem a conhecer um bocadinho. As novidades que vão surgindo aqui. Das diferentes marcas que eu vos mostrei. Mais uma vez. Se vocês gostam deste tipo de vídeos. Deixem o vosso gostei em baixo. É importante para eu perceber. Se realmente vocês querem ver mais deste tipo de conteúdos aqui no canal. Subscrevam-se. Se ainda não fizeram para acompanhar todas as novidades. E se já são subscritos. Não se esqueçam de ativar obviamente o sininho. Para receberem todas as notificações pelo vosso telemóvel. E verem tudo em primeira mão. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E é claro. Vemos-nos na próxima. Beijinhos. Tchau.